Um homem pulou o muro de um condomínio pra furtar uma bicicleta. O ladrão, minha gente, nem se intimidou com a cerca elétrica. É tão revoltante o tipo de imagem que a gente vai ver agora, que a gente fica se perguntando por quê? Pai de família, um trabalhador, se vai fazer o que ele fez por uma questão de necessidade, portão quebrou, quebra um pé, quebra uma costela, às vezes até morre. E um criminoso como esse entra dentro do condomínio, leva a bicicleta como se fosse o dono e nada acontece, segue a vida naturalmente. É revoltante, né? Vamos saber mais. Amanda Vidal traz os detalhes pra gente. O furto aconteceu entre as 5 e 6 horas da manhã no bairro de Angurussu, em um residencial localizado na rua Itaquera. O ladrão, como mostra no vídeo, ele teve acesso ao condomínio através deste muro. Nas imagens, ele aparece caminhando pela rua tranquilamente, em plena luz do dia, até que ele sobe no muro, olha para o residencial e, em seguida, ele decide pular. Após pular, ele faz todo esse percurso. Ele vem caminhando tranquilamente, sem nenhum medo, sem esperar por ninguém, até o local onde está o carro da TV Cidade estacionado. Neste ponto onde está o veículo, estava a bicicleta. Na verdade, haviam duas bicicletas. A mais nova, que foi a que ele furtou, e outra, mais velha. O criminoso foi em direção ao alvo, a bicicleta do adolescente de 14 anos. Pegou a bicicleta e, logo depois, fez todo o percurso voltando para o muro, onde as imagens mostram ele pulando, novamente em direção à rua e fugindo do local. Os donos da bicicleta perceberam horas depois, quando foram verificar as imagens como de costume e não encontraram a bicicleta. Um dos responsáveis chegou a ir até o estacionamento. Não encontrou a bicicleta e, logo depois, teve a certeza do crime, através das câmeras de segurança. Felizmente, esse foi o primeiro furto realizado neste condomínio. Mas os moradores, principalmente as vítimas, temem que o criminoso retorne, já que ele encontrou facilidade em realizar o crime. Ele passou por uma região onde tem uma cerca elétrica. Os moradores acreditam que ele não tenha levado nenhum choque, não tenha recebido nenhuma descarga elétrica, pois ele conseguiu pular para a parte interna do residencial e, logo depois, fugir pelo mesmo local tranquilamente. Um boletim de ocorrência foi registrado. O caso já está no conhecimento, já está sendo investigado pela Polícia Civil, através da delegacia responsável pela área. Tudo indica que esse homem vive em situação de rua. Mas, claro, tudo isso será comprovado após a investigação realizada pela Polícia Civil ser finalizada. Enquanto isso, os moradores do residencial estão divulgando as imagens para que esse homem seja reconhecido, para ele ser preso o quanto antes, para que as pessoas que moram neste condomínio se sintam um pouco mais seguras, tendo a certeza que ele não irá voltar. Porque se conseguir uma vez furtar uma bicicleta, ele pode muito bem voltar outras vezes, já que encontrou facilidade. Amanda Abdala para o Cidade 190. É, meu amigo, difícil, difícil, né, que você vê aí a coisa acontecendo, né, essa cerca, provavelmente, não sei se tinha alarme, né, eu tinha uma cerca dessa na minha casa, ela disparava com chuva, às vezes, às vezes funcionava, às vezes ficava uns estralozinhos do choque, tec, 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 né, e aí, meu amigo, passa muito tempo também sem manutenção, e aí é a facilidade desses caras, né. Preciso procurar, está aí exposto, se você identifica, você já liga aí, né, para o 181, e passa a informação para a polícia, liga para o 190, diz quem é esse vagabundo, para ver se ele vomita a bicicleta de volta, né. Vamos lá. Olha, gente, a apreensão de drogas na manhã de hoje no aeroporto de Fortaleza, hein, tem imagens para mim?